Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. É claro, antes de te entregar esse conteúdo, vou primeiro pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que isso fortaleça o nosso trabalho. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas em grupos que você fale sobre cripto, enfim, que você faça parte, vai nos ajudar também bastante. Bom, também te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro, caso você ainda não faça parte, primeiro link fixado aqui na descrição, você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, o setup que eu utilizo com todas as aulas completas para fazer realmente investimento, seja no curto, no médio, no longo prazo, nossas salas de operação que acontecem aí 4 vezes por semana e mentorias também semanais diretamente comigo. Então, se você quiser pegar todo esse pacote, vem fazer parte do Projeto Ouro. Bom, vamos agora de fato para o conteúdo desse vídeo, mas rapidamente, nossa advertência de responsabilidade para dizer que nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, faça sempre o seu próprio estudo. Desde janeiro, na verdade, virada do ano, a gente começa uma corrida de alta no Bitcoin, nos gráficos mais baixos. É basicamente uma contaminação que vem de 1 hora a 4 horas diária e semanal. E o Bitcoin acaba entrando numa tendência de alta e a gente vai consumir toda a liquidez até 31 mil dólares. Bate nos 31 mil dólares, fazemos correção e base de preço até então nos 25 mil dólares. Precisamos aguardar o fechamento de junho para entender isso. Mas dentro desse aspecto, o negócio, essa notícia que me chamou a atenção foi o seguinte, preço do Bitcoin, tédio lateral pode durar 18 meses, de acordo com uma pesquisa realizada aí, que a gente poderia passar por um movimento de lateralização. Por quê? Deixa eu trazer aqui para vocês primeiramente o gráfico para a gente entender essa perspectiva. Gráfico semanal do Bitcoin, eu vou abrir aqui o gráfico diário só para vocês entenderem um parâmetro um tanto quanto simples. Eu vou tirar as bandas de boiler que também fica mais fácil a visualização. Deixar somente a média móvel de 20 períodos, gráfico de 1 dia. Olha, percebam que, deixa eu remover os desenhos, se a gente olhar esta base formatada a partir de 18 de março, nós temos ali uma região onde o Bitcoin passou quase que 3 meses dentro dessa região, que compreende aproximadamente 28 mil e 700 dólares e uma base ali em torno dos 26 mil e 500. A gente fez um movimento de uma cunha descendente de alta, onde a gente buscou realmente fundo próximo de quase 24 mil e 600 dólares, consolidou e depois o mercado fez um pump para cima. Se a gente olhar baseado nessa perspectiva, em tempos gráficos mais altos, como por exemplo o semanal, realmente isso aqui pode ter sido, ou pode ser por enquanto, uma base, uma formatação de base preso. Por quê? O preço do Bitcoin tinha ficado muito distante da média móvel de 20 períodos. Porém, se imagina se a gente começa realmente um movimento de lateralização aqui no gráfico do Bitcoin e essa lateralização, na minha opinião, poderia vir aqui até um pouquinho mais em cima, 32 mil dólares com bases em 24 ou talvez 23 mil dólares. Um grande, um gigantesco retângulo aí na perspectiva aqui da pesquisa de 18 meses, mas vamos entender o que é que eles estão trazendo. O preço do Bitcoin, então, é enfrentar até um ano e meio de tédio à medida que o mercado autista ganha força, segundo essa previsão. Na última edição do boletim semanal The Week on Change, realizado pela empresa Glassnode, eles indicam aí um período árduo para os holders de Bitcoin. Segundo o Glassnode, holders de Bitcoin aí definidos para a acumulação gradual de 12 meses. Isso aí pode ser excelente, tá? Graças ao ganho de 70% no primeiro trimestre, porque perdemos quase 30% em comparação ao topo, mas o Bitcoin fez 100%, o Bitcoin está dividindo aí opiniões quando se trata de ações futuras do preço. Tem gente dizendo que vai nos 12 mil, tem gente dizendo que já é ciclo de alta e que o Bitcoin vai aí, o maluco do Balazs disse que o Bitcoin bateria em um milhão. É doente um cara desse. Com o subsídio do bloco de 2024 à vista, o halving do Bitcoin, alguns acreditam que o aumento dramático caracterizará o próximo ano, enquanto os outros acreditam que a partir, provavelmente, de 2025, a gente comece a entrar num cenário mais bullies. Mas bullies não, de batida de topo histórico. Eu, particularmente, estou dentro da galera de 2025. Mas se vier em 2025, 2024, 2023, a gente está feliz do mesmo jeito. Para o Glassnode, há sinais de que uma fase clássica pré-bull marketing está acontecendo, mas os detentores de longo prazo ainda vão precisar ter muita paciência. Investigando a vivacidade da oferta de Bitcoin, que é descrita como a propensão de detentores de Bitcoin dispostos a gastar ou manter as suas moedas, os pesquisadores estão percebendo agora um acúmulo em massa. E é por isso que eu, particularmente, não acredito que nós vamos quebrar lá na casa de chapéu. Por quê? Porque quando a gente passa por qualquer situação de estresse relativamente forte dentro do mercado, seja o Garen Gasly, aquele babaca, fazendo merda, seja, por exemplo, os Estados Unidos fazendo merda com o dólar e quebrando um monte de banco, seja situação de crise internacional, global, uma possível guerra. Todas essas situações que aconteceram em 2023 não fez o Bitcoin quebrar de forma drástica. Enfim, atualmente, liveness está em uma tendência de queda macro de vários anos, tendo atingido o pico de 2020 em maio de 2021. Quando o mercado de baixa começou, são removidos do mercado pelo corte do holder, segundo o Black Node. Bom, esses hodos estão atualmente acumulando moedas em uma taxa de cerca de 42,2 mil bitcoins por mês. É o que está saindo aí, digamos que da liquidez para a acumulação. Sugerindo que a classe insensível ao preço está absorvendo uma parte não trivial da oferta atualmente disponível. Se compararmos esse comportamento com os ciclos anteriores, podemos ver que esse regime de acumulação constante gradual começou há pouco mais de dois anos e sugere que outros seis a doze meses podem estar à nossa frente. Então, poderíamos passar mais quase um ano neste retrocesso, brincadeira, nesse período. E aí, aqui nos bull markets antigos, eles mostram o período de distribuição barra acumulação. Período de distribuição, período de acumulação. Período de distribuição, período de acumulação. Se você for inteligente, você vai perceber uma coisa, vou explicar aqui melhor para vocês. Esse gráfico, deixa eu mostrar ele aqui um pouquinho melhor. Percebam o seguinte, linha preta aqui atrás, essa linha preta é a ação do preço. Linha verde, basicamente, mostra as posições de hodos em BTC, entrada, e as vermelhas, as posições de BTC, saída. E olha uma coisa que é interessante, saída de Bitcoin dos hodos é em região de topo. Saída de Bitcoin é em região de topo. Aqui teve algum food sendo gerado para uma saída tão drástica. Acredito, 2019, não. Eu ia dizer que foi em China, acho que não foi em China. A China foi mais para frente. Aqui também a mesma coisa, crise da FTX também aqui. Olha só, um outro foodzinho. Mas percebam que sempre depois do período da acumulação, vem aí um grande período de alta. Um grande ciclo de alta. E particularmente acredito que a gente ainda vai começar a construção desse ciclo. Não acredito que virá em 2023. Segundo aí, nós teríamos de aproximadamente de seis meses a um ano a mais ainda à frente, baseado na perspectiva 2023, de acordo com o Inglésio. Bom, eles acrescentam aí, então, que a diminuição dos saldos cambiais também indica que a oferta se torna cada vez mais ilíquida. Ou seja, fora do alcance do armazenamento frio e privado que não está à venda. Transferência de riqueza em Bitcoin ininterrupta. Bom, segundo o Cointelegraphy, o lado mais especulativo da base HODL, os chamados detentores de curto prazo, também está em foco atualmente. Esses investigadores guardaram moedas por, no máximo, 155 dias e sua base e custo agregado é de aproximadamente 26.400 dólares. Ou seja, eles precisam estar acima disso para que sejam lucrados. Está no radar como uma zona de suporte curto prazo. Continuando, a Glass Note também observou que, com base no tamanho da entidade da carteira, nem todos estão no modo acumulação, com baleias. as cortes de maior volume atualmente distribuidores líquidos. Ou seja, no geral, o mercado parece estar em um período de acumulação silenciosa, o que sugere uma corrente de demanda, apesar dos ventos contrários regulatórios recentes. Afirmou aí, referindo-se às recentes pressões regulatórias da CVM norte-americana contra corretoras. E aqui a gente vê o período de acumulação, por exemplo, de baleias e tubarões. Baleias, perdão, tubarões estão fazendo... Tubarão é quem tem entre 100 a 1.000 bitcoins, baleias é acima de 1.000 bitcoins. E aí, nessa perspectiva, a gente está vendo aí um pouco mais de entrada de tubarões dentro do mercado e algumas baleias ainda fazendo distribuição, ainda jogando tokens para o mercado. Bom, para que ocorra uma mudança de tendência sísmica, no entanto, os pesquisadores acreditam que levará outra metade para ir e vir. Na maioria das medidas de energia do mercado, os mercados de ativos digitais estão exibindo empolgação em algumas delas. A volatilidade, os volumes e o valor realizado estão todos em mínimos de vários anos, à medida que a liquidez e o entusiasmo dão lugar à apatia do investidor. Então, em resumo, nós precisamos entender que este, de fato, é o momento de acumulação, segundo a própria pesquisa. Isso porque, neste exato momento, é o momento onde muitos não querem comprar porque, abre aspas, estão um tanto quanto, sei lá, com medo. Bom, diante disso, temos aí o preço do bitcoin e a sua performance junto com o halving, tá? E aí, basicamente, três épocas aqui são mostradas para a gente. Época 1, época 2 e época 3, tá? Que precedem as duas, a época que nós estamos vivendo e a época que nós iremos, nós estamos na época 4, tá? Onde estamos com 6.25 bitcoins. E aqui ele mostra a questão de época 1, alta de 126% na acumulação, na fase de acumulação, 179 na época 2, na época 3, menos 6,4% nessa perspectiva. Bom, um ponto para nós observarmos, eu vou trazer vocês aqui para um site que eu gosto muito, que é o BuyBitcoin Worldwide, na sua parte aqui de estratificação. Alguns pontos que nós precisamos observar. Múltiplo de mer ainda aponta para o bitcoin desvalorizado em relação ao preço do BTC. Bitcoin ainda está, óbvio, abaixo do seu preço ideal. Índice de medo e ganância dentro do mercado, chegando a um índice de sentimento neutro. Estamos aí na posição 49, lembrando que para baixo, extremamente medo, para cima, muita euforia. Quanto mais alto o índice de medo e ganância, mais animado o mercado fica. Nós temos aí quase pouco menos, pouco aproximadamente 10 meses para o próximo halve, 305 dias aí para o acontecimento aí do próximo halve. Baseado nisso, vamos ao price projection aqui do BTC, baseado em repetição de ciclo. Com essa perspectiva, nós estamos aqui em junho de 2023, apontando aí para a ação do preço, tocando inclusive em uma média muito importante, que é a média móvel de 1.458 dias. De acordo com a repetição do preço, nós teremos movimentos que ali em 2024, fevereiro de 2024, a gente poderia visitar cerca dos 13 mil dólares. Eles apontam um topo aí próximo, agora no começo de julho, para aproximadamente 32 mil dólares e um topo histórico após o halving de 183 mil dólares. Lembrando que isso aqui é somente uma projeção. Vamos aqui dar uma olhada para o decorrer do ano de 2023 especificamente. Bom, de acordo aqui com o site, nós temos aí um topo para esse ano de 32 mil dólares, mais uma vez, depois uma realização até aproximadamente 20 mil dólares e uma consolidação dentro dessa região antes de uma queda drástica no começo de fevereiro do ano que vem, que nos levaria a cerca de 16 mil dólares e depois um crescimento até 183 mil. Lembrando que isso aqui é somente uma projeção de preço. O fato é que os dados on-chain nos mostram que estamos em uma grande fase de acumulação. Se você quer vender ou se você não está comprado, está tudo bem. Não se trata de quem está certo ou quem está errado. Isso aqui é somente uma informação. Mas lembrando que muito provavelmente a gente não terá força para visitar a região de fundo dentro do mercado. Acho pouco provável. Não é impossível. Mas os fatores que nos fariam visitar 16 mil dólares até abaixo disso 15, 12 mil dólares, por exemplo, ou 10, são fatores que para se concretizar dentro do mercado nós precisamos de uma instabilidade absurdamente maior do que aquilo que a gente tem hoje no cenário econômico. E sendo sincero, eu acho que é pouquíssimo provável esses fatores se concretizarem. É muito mais fácil a gente ter um dólar não valendo coisa alguma, ou seja, um dólar extremamente desvalorizado, do que necessariamente a gente ter uma crise de liquidez suficiente para tirar todos os dólares do mercado ao ponto de a gente fazer essa quebra. Como assim? É muito mais fácil que a gente tenha muita impressão do dólar e a impressão do dólar faça com que o valor do dólar caia do que necessariamente o Banco Federal, o Banco Central Norte-Americano, Federal Reserve, tirar todos os dólares do mercado para fazer com que a gente faça esses movimentos de quebra. Enfim, mas essa aqui é somente a minha opinião. Fica aí minhas considerações para vocês. De coração, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, que você tenha gostado realmente do conteúdo aqui e se você gostou, vê aí se realmente você está inscrito no nosso canal, vê aí se você deixou o like nesse vídeo, compartilha, nos ajuda a levar esse conteúdo adiante. Aqui ao meu lado temos esse QR Code que você pode participar do nosso canal do Telegram, onde diariamente eu compartilho dicas gratuitas por lá. Então vem fazer parte da nossa comunidade e claro, mais uma vez, te convidar também para fazer parte do nosso Projeto Ouro. Aqui embaixo, na descrição, tem o link para que você possa fazer parte do Projeto Ouro e também um chat para que você possa tirar as dúvidas caso você tenha alguma dúvida específica. É só chamar o nosso suporte que eles vão te ajudar para que você possa aí em fazer parte da nossa comunidade exclusiva também. No mais, estamos juntos, é só o começo. Se liga agora que temos a recomendação de dois vídeos interessantes para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.